Para mim, o Ranchinho, disparadamente, é o maior destaque, é uma coisa que me impressiona muito. A própria história dele, como ele cresceu, como ele era reprimido, o que ele sofreu, e ele montou tudo o que ele tinha na vida dele no quadro. Ele não falava direito, não dava direito, era um cara totalmente discriminado, e botou para fora tudo no trabalho dele. Eu sou totalmente leigo no assunto, mas eu acho maravilhosa essas pinceladas dele, totalmente soltas, que não fazem sentido nenhum, mas você olhando de perto, olhando o quadro, acaba fazendo um sentido lindo, fica uma coisa maravilhosa o conjunto da obra. Então, isso é uma coisa que me encanta no trabalho dele. Eu vejo, assim, muito. Eu vejo até o olhar de um fotógrafo. A visão que ele tem, os ângulos que ele utiliza na pintura dele é uma coisa maravilhosa. É sempre o ângulo de estar atrás de uma grade, vendo um circo, ou num ângulo menor, vendo um cachorro em grande dimensão. Ele passava, basicamente, ele passava exatamente a visão que ele tinha e sentimentalizava isso. Então, eu vejo essa supermodernidade totalmente espontânea, porque o cara nunca teve educação, nunca teve nada. Era um cara que morava num rancho, totalmente alijado da sociedade, sem acesso a nenhuma informação, nada. É uma coisa muito pura, né? A arte pura, a arte que vem de dentro. Não é isso que dizem que é arte, é uma coisa... E ele passava isso sem filtros. É uma coisa que eu acredito que as pessoas que estudam, elas aprendem o caminho para se expressar. E o ranchinho é o exemplo puro de um cara que... Ele se expressava, assim, da alma para o quadro, sem nada interferir no meio do caminho. Nenhuma informação, nenhuma grana, porque ele não vendia os trabalhos, o comércio. Uma coisa totalmente pura e intuitiva. Então, acho que a arte pura, para mim, é isso. A arte pura, para mim, é isso.